Boa tarde galera aí, estamos aí com o pessoal da Vila Guaí, meu amigo Bruno aí, ó Dando sua vó aí, cantar a música do Léo Maravilhense O cara é raro, bora lá? Quando você foi embora, eu disse pra você E esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar A pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão Descobrir que ele é só ilusão Porque não faz amor como você queria Aí você vai ver que adorme com o cara errado E te deixar na mão depois de ter transado Nem ele realiza suas fantasias Valeu Brunão, é nóis Se inscreve no nosso canal aí, ó Ative o sininho, esse foi o vídeo de hoje E aí E aí